Todo mundo me perguntando, cadê o vídeo de perguntas e respostas? Você falou que era uma vez por semana, não tem o vídeo uma vez por semana de perguntas e respostas. Pois bem, tem sim, só que você tem que me seguir no Instagram. Lá no Instagram, arroba Vitori Sui, eu sempre posto perguntas pra vocês fazerem pra mim. E aí eu respondo pelo post do Stories do Instagram. Então me segue lá, arroba Vitori Sui. Só que lá eu respondo perguntas simples, que dá pra responder em 15 segundos. Aqui não, aqui eu respondo perguntas mais elaboradas. Então, vamos começar. Atila Mendes pergunta Sui, você pretende ficar pra sempre no Japão, ter filhos e tals, ou tem planos de voltar algum dia? Um abraço. Eu já respondi várias vezes essa questão. Mas como sempre tem gente nova chegando, eu vou responder de novo. Meus planos são de ficar aqui até 2023. Desde o início era pra ficar aqui até 2023. Porque eu tenho alguns projetos pra terminar. Pode ser que eu fique um pouco mais? Pode ser! Mas depende muito da situação. Eu também tô com muita saudade do Brasil. Dos meus amigos daí. Também profissionalmente é muito melhor estar no Brasil. Principalmente em relação ao canal. Lucas Antunes e Sui. Aqui no Brasil, a Microsoft tenta ser competitiva, trazendo jogos a preços mais acessíveis. E serviços como Game Pass. No Japão, a questão financeira é levada em consideração na hora de comprar um console. Eu já falei isso, inclusive, num vídeo passado, bem recente. Que o valor dos consoles, ele é meio que parecido. Não é tabelado, porque aqui no Japão não tem uma tabela de preços. Mas os consoles e jogos, ele tem um valor similar. Sempre é em torno de 400 dólares o console e 60, 70 dólares o jogo. O Game Pass é vendido aqui no Japão, e acredito que também nos principais mercados, como uma entrada dos jogos. Ou seja, pra você conhecer os jogos. No Brasil, ele é vendido diferente. Ele é vendido como uma forma de você ter os jogos pra jogar. Porque pouco é mencionado que esses jogos são rotativos. Muitas vezes o jogo está lá e depois ele some. Aqui ele já é vendido como uma entrada pra você conhecer o jogo. E depois, posteriormente, poder comprá-lo. É claro que a questão financeira é levada em consideração sempre. Mas digamos assim que aqui não fica no nível 1. Talvez nos critérios, ele esteja um pouco mais abaixo. Mas em qualquer país, em qualquer situação, a questão financeira é levada muito em consideração. Robson Xavier. E Sui, primeiramente, parabéns pelo canal. E a pergunta é... Como é a internet no Japão? Qual a velocidade e a qualidade de conexão mais básica? E se é verdade que tem Wi-Fi em todos os cantos da cidade? Abraço e sucesso. A internet aqui no Japão é de alta qualidade. E ela só tem duas velocidades. 1 giga e 2 giga. E o valor dela é em média 50 dólares. Por mês, evidentemente. Essa história do Wi-Fi em todos os lugares depende. Geralmente em shoppings, em cafeterias, em todos os estabelecimentos em que você vai comer. Geralmente tem um serviço de Wi-Fi sim. No entanto, eu não sei se é tão útil assim. Porque todo mundo tem uma internet de muito boa qualidade no celular. A minha internet, por exemplo, é de 30 giga. E é impossível eu usar tudo isso. Até porque aqui em casa eu utilizo Wi-Fi. E eu não uso o celular para muita coisa. Para jogar ou, por exemplo, fazer algo assim. Meu amigo Rony Loco. Que bom que responderam a minha pergunta. Que é sobre o espaço que parece você ter demais. Mas não é comum no Japão. Agora vai a minha pergunta. Victor, você é um cara sensacional. Todos sabem como é a sua vida no Japão. Digo na parte social. Possui costume de sair com amigos para bares ou outras atividades? Ou é bem caseiro e curte sua casa como eu? Sucesso 100. Eu te falo que aqui, geralmente as pessoas vão se divertir fora de casa. Mas não em bares ou lugares assim. Até tem bares também. Mas a diversão é comer em algum lugar. Pela vasta quantidade de restaurantes que tem em todos os lugares do Japão. E de todos os gostos. E depois a gente vai para algum outro lugar. Ou um game center. Ou algum salão de jogos. Geralmente esses lugares são 24 horas. Você paga uma pequena taxa. E joga lá à vontade. Você só paga pelo que você for comer. Fora que eu não sou muito disso. Mas tem os patincos que funcionam também em qualquer horário. Como eu falei, japonês não é muito de ir na casa do outro. Mas os colegas de trabalho sempre fazem mais ou menos isso. Quase sempre quando é a folga. A gente vai comer em algum lugar. E depois vai em um game center. Ou em algum salão de jogos. Essa é mais ou menos a diversão do japonês. Canal Emerson Gameplays. Queria saber sua opinião sobre a coletânea Mario 3D All Stars. E sua venda limitada. Por que você acha que a Nintendo fez isso? E os japoneses? O que acham disso? Ficam de boa? O Emerson está falando dessa coletânea aqui. O Mario 3D All Stars. Que aqui no Japão chama Mario 3D Collection. Essa coletânea tem 3 Marios. O Super Mario 64 do Nintendo 64. O Super Mario Sunshine do Nintendo Gamecube. E o Super Mario Galaxy do Nintendo Wii. A polêmica fica em torno da mídia física. Que é uma edição limitada. Mas é limitada por tempo. O jogo vai ser comercializado por um determinado tempo apenas em mídia física. O que eu falo para você é o seguinte. Esse jogo tem de monte. Tem lojas que tem caixas e caixas desse jogo à mostra. Então ele não está faltando. Quem quiser comprar ele em mídia física vai comprar. Pelo menos aqui no Japão. Tem muitos lugares pelo mundo que o jogo realmente está em falta. Mas parece que os estoques já estão se estabilizando novamente. Por isso aqui no caso do Japão não tem polêmica nenhuma. O jogo tem em qualquer lugar se você quiser a mídia física. Ah e um detalhe. Em algumas lojas o preço até abaixou. De 60 dólares para 50 dólares. Isso eu não estou falando de quase um mês depois. Eu recebi o meu no dia do lançamento. E eu vi esses jogos a 50 dólares. Dois dias depois em uma loja física aqui perto. Então aqui não tem o problema desse jogo não. Tiago Henrique. Como os itens da sua coleção são organizados? Existe alguma classificação? Como separar por empresa, geração ou categoria? Ao arrumar alguma coisa. Você faz questão de arrumar por um senso estético. Ou prioriza a facilidade de encontrar os itens. Primeiro, como minha coleção é organizada? Eu não vejo isso como coleção. Eu vejo como material de trabalho. Quando eu conto a história de algum console ou de algum aparelho. Eu pego o item e mostro. Então todos esses jogos e consoles. Eles estão aqui para eu poder mostrar. Em algum vídeo sobre a história de alguma coisa. Então arrumação e organização é sempre zero. Porque mesmo se eu arrumar, no próximo vídeo eu vou ter que desarrumar tudo de novo. Aí eu não organismo por geração, por empresa ou qualquer coisa assim. Talvez o que eu faça com mais frequência. É separar itens que eu uso constantemente nos vídeos. Mas não tem arrumação nenhuma e nem vai poder ter. Porque enquanto eu fizer o canal. Sempre eu vou precisar mostrar os itens. E aí eu tenho que fazer uma bagunça de novo para encontrar esses itens. E mais ou menos em cada vídeo em média eu mostro uns 10 itens. Nesse vídeo mesmo agora já mostrei 4. Para poder ilustrar melhor a história por trás daquele item. Ademir de Lima pergunta. Olá Isui. Tenho visto muitos outros canais do Youtube elogiando seu canal. Você esperava ser referência para outros criadores de conteúdo? Você acredita que quando voltar ao Brasil. irá perder a essência do canal e o diferencial que tem em seu conteúdo? Ademir. Os vídeos que o meu canal é mais conhecido. São vídeos em que eu produzia aí no Brasil. Como os vídeos do Master System e do Mega Drive. Que contam uma história bem completa desses consoles. Com fontes e documentos da época. E em vários idiomas. Eu acho que o maior diferencial de quando eu vim para o Japão. Foi poder ter a acessibilidade para comprar os itens. E contar as histórias com os itens na minha mão. No entanto a pesquisa sobre consoles, jogos e acessórios. Pode ser feita em qualquer parte do mundo. Então eu creio que quando eu voltar para o Brasil. Isso não fará tanta diferença. Outra coisa. Muitos contratos comerciais que eu tinha aí no Brasil. Eu perdi quando vim aqui para o Japão. Exatamente porque eram itens que mensalmente eu mostrava aqui no canal. E não tem como a empresa mandar para mim aqui no Japão. Então quer dizer. Por um lado foi muito bom ter vindo para cá. Por outro eu também perdi alguns contratos comerciais. Guilherme Nascimento Costa. Oi Sui. Gosto muito do seu canal. E constantemente estou vendo seus vídeos. Minha pequena dúvida é. Como foi para você se adaptar ao Japão quando se mudou? Eu penso sempre nas comidas dos outros países. Quando penso em sair do Brasil. Pois eu sentia muita falta de uma feijoada com farofa ou muqueca ou coxinha de frango ou empadão. Também na direção dos veículos do lado oposto e tals. Outra. Há planos de você voltar ao Brasil? Você está aí por um tempo limitado? Se adaptar ao Japão eu acho que o mais complicado são os costumes. A tradição japonesa ela é milenar e ela não é baseada em nada. Apenas nos seus costumes próprios. Então o modo de agir em algumas situações do japonês é bem diferente do nosso. Em relação às comidas. Restaurantes brasileiros tem de monte. Inclusive na minha cidade que é uma cidade minúscula. Tem dois restaurantes brasileiros. Todas essas comidas que você fala é muito fácil de encontrar. Inclusive se você quiser dá para fazer elas com os ingredientes que tem nos mercados brasileiros. Mercados brasileiros que também aqui na minha cidade mesmo minúscula tem três. E não é só comida brasileira. Em todo o Japão tem comida italiana, tem restaurante de comida árabe, de comida indiana. Então em relação à comida não há tanto problema. Talvez os ingredientes que sejam um pouco diferentes. Você não vai encontrar determinada marca que você gosta. Mas no geral dá para se virar assim. Inclusive nos cortes de carne. Os mercados brasileiros eles fazem o mesmo corte de carne do Brasil. Então não vai ter problema com isso. Com relação à mão inglesa, realmente na hora de dirigir, no início foi um grande problema. Mas como a gente dirige todos os dias, se adapta. Em uma semana você já está tirando de letra. Em relação aos planos de voltar para o Brasil, eu já respondi nesse vídeo numa questão anterior. E a sua última pergunta? Não, eu não tenho um tempo determinado para ficar aqui. Eu posso ficar o tempo que eu quiser. E aí Sui, tudo bem? Espero que sim. Você tem controle arcade aí na sua casa para jogos de luta? E esses controles são fáceis de encontrar por aí? Um grande abraço, valeu! Controles arcade eu tenho bastante. Inclusive de quase todos os sistemas. Eu já fiz até um vídeo mostrando todos os controles arcade. Esse vídeo até está defasado porque vieram outros. E os controles arcade são bem fáceis de encontrar sim. Praticamente em toda loja de usados que você fosse, vai encontrar. Usado, claro, mas com estado de novo. Na caixa e tudo. E nas lojas de artigos novos também. Tem uma variedade imensa de controles arcade para todos os sistemas. Meu amigo Luciano Medeiros. E Sui, seu lindo. Vendo alguns vídeos no Japão, dá a impressão que os brasileiros vivem isolados. Você tem uma turma aí para curtir a boemia nipônica? Na verdade, não é bem assim. Os brasileiros não vivem isolados. Mas é que a diversão dos brasileiros é um pouquinho diferente da diversão dos japoneses. Nós brasileiros gostamos de um churrasco, de música, de barulho, de conversa. E de ir na casa das pessoas ou de se encontrar em um lugar para fazer uma bagunça dessa. O japonês é mais calmo, digamos assim. E aí por isso que dá essa impressão de que brasileiros ficam num canto e japoneses no outro. Eu, por exemplo, que trabalho com japoneses, não vejo diferenciação nenhuma. Eu sou convidado para as mesmas coisas que qualquer japonês. Não há nenhum preconceito. Pelo menos comigo. Com relação à turma brasileira, eu realmente tinha uma turma brasileira quando eu trabalhava na outra empresa. Porque eu só trabalhava com brasileiros. Agora na empresa que eu estou, pelo contrário, eu só trabalho com japoneses. E aí eu estou vendo o outro lado da diversão japonesa. Com nativos japoneses. Mas é claro que eu tenho vários amigos brasileiros aqui na minha cidade. Neo Tales. Não creio, minha pergunta foi selecionada. Uhul. Cara, a sua ideia de separar perguntas por tema é fantástico. Um vídeo, você falando sobre o Japão. E outro vídeo, você falando sobre games. Então gostaria de deixar uma pergunta sobre games. O problema é que eu não sei se a pergunta já foi feita. Você já comprou algum jogo, qualquer que seja o console. Onde jogou e na sequência se arrependeu de ter comprado? Tipo, onde eu estava com a cabeça de ter comprado isso? Abraço. Evidente que isso já aconteceu várias vezes. Mas eu não me arrependo não. Principalmente se o item tem alguma história para contar. Porque para mim, os jogos e acessórios, eles têm duas funções. Além da gente jogar, ele também serve para contar a história para você. Ou a história, ou alguma coisa curiosa que esse item tenha ou represente. E respondendo a sua pergunta. Claro que teve itens que eu falei. Ah, isso aqui não valeu muito a pena ter comprado em relação a jogar. Mas eu nunca me arrependi de ter comprado nada. Porque posteriormente, com certeza, esse item vai servir para algum vídeo. E essas foram as perguntas que eu respondi no vídeo de hoje. Então não esquece. Se você quer que eu responda a sua pergunta. Coloca a sua pergunta nos comentários desse vídeo. Que eu respondo no próximo vídeo. Ok? Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter é o melhor lugar para a gente poder conversar. Sobretudo. E no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui no canal. Além de eu mostrar o meu dia a dia no Japão nos stories do Instagram. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.